Em 13 processos, 48.500.3708.2011.16, recurso administrativo interposto pela CEMIG, distribuição SA, em face do AI-124 de 2012 da SFE, em razão do descumprimento do cronograma das obras referente à resolução autorizativa 1614 de 2008. Diretor Lato, doutor Devaldo Santana. Por meio da resolução autorizativa 1614 de 2008, foi autorizada a CEMIG-GT a construção das instalações listadas aí no primeiro item deste voto. Foi fixada a data de 17 de 2 de 2010 como limite para a implantação das instalações. Pelo TN de 1 de 11 de 2011, a SFE notificou a concessionária pelo não cumprimento do cronograma. Após a manifestação da CEMIG-GT, em 25 de 2011, a SFE emitiu o AI em 24 de 2008, com multa de pouco mais de R$ 120.700,00, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. Aí tem como foi enquadrada a infração. Em 12 de nove, a empresa apresentou recurso administrativo. Em 15 de dez, a SFE emitiu a análise do pedido de reconsideração que manteve a decisão do AI. Em 5 de 11, o processo foi a mim distribuído. E em 14 de 11, solicitei manifestação da Procuradoria-Geral, que foi feita pelo parecer 37 de 21 de 1 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Também nesse caso, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Como já ressaltei no relatório que precedeu a este voto, a data de início da operação comercial das instalações seria 17 de 2 de 2010. O atraso de 4 meses e 16 dias, foi, né, de 4 meses e 16 dias, visto que a operação comercial, segundo informações da SFE, ocorreu somente em 3 de setembro de 2010. Em sua manifestação, a recorrente alegou que o atraso na conclusão do empreendimento ocorreu em razão de fatores externos, processos administratórios, restrições técnicas relacionadas ao acesso à substituição pirapórea, etc., o que daria ensejo à excludente de responsabilidade. Conforme demonstrado pela SFE, os argumentos apresentados pela concessionária se restringem a aspectos inerentes à gestão do empreendimento. Esses aspectos fazem parte do risco do negócio e estão contemplados no prazo de execução. Nesse contexto, está consistente o AI levado pela SFE, como já o considerou a Procuradoria, em seu parecer 37, que afastou todos os argumentos apresentados pela Semig GT, não GTG. Adicionalmente, compartilho com o entendimento da Procuradoria do que procede a dosimetria, uma vez que representa apenas 0,0026% da receita líquida relativa ao período registrado, ou seja, bem inferior ao limite máximo, que seria de 1%, conforme previsto na resolução 163, mesmo considera só o segmento de transmissão. Diante do exposto do que conta do processo registrado, voto por conhecê-lo no médio negar provimento ao recurso da Semig GT, mantendo na íntegra o AI-109, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 120.779,79, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O agitê decidiu por conhecê-lo no médio negar provimento ao recurso da Semig, geração e transmissão, mantendo na íntegra o AI-109, 2012, levado pela SFEC, para a compra de multa no valor de R$ 120.779,79.